Soca, soca Esse mambo é tipo Kuduro Ouvindo o meu povo me inspiro Quando eles querem eu também quero E é desta forma que eu vivo Eu vou lhes dando e vou recebendo E toco pra frente o caminho Assim valorizo o carinho DJ Six, toco o sino Tôs de respeito, não aturo Agarro-nos, puto e ponho num lugar Eu gosto de dar, gosto de falar Aqui e ali ninguém vai me parar Deus tá no céu, eu sou a Canadá Respeito o estilo da nova era Kuduro Corro na minha veia, meu coração Eu sei o som que eu vou meia Soca, soca, está no building People, quando eu dou Quero ver as mãos para cima People, let's go Este sol e da alma E o fim do perdi Quero ver as mãos para cima Oh, oh, oh 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 Eu ando embora, tá bizarinho Soca, soca, embora, tá virinho Agora mesmo dá um sentido Continua, soca, soca É desta forma que eu sempre vivo Vamo me fazendo firme Ativo, sou historiador e não tenho Livro, canto pra este povo que ir e tu Assim prossigo o meu caminho Em novos povos eu conquisto Em novas fusões eu me inspiro Six, volto a tocar o sino Lhe dá-me a ninguém lidar Já sinto o meu povo vai te causar Lhe dá-me a ninguém lidar 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 Soca, soca, está no building Soca, soca, está no building People, quando eu dou Quero ver as mãos para cima People, let's go Este sol e da alma E foi crio para ti Preciso Pediremos 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 Eu quero ter essa alma e eu digo para ti Eu quero ter essa alma e eu digo para ti Eu quero ter essa alma e eu digo para ti Toca, 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 tá no building Ok pessoal, este é uma produção Sexy Record Uma participação especial De Mr. Together É de Mácia Eu quero ver as mãos assim Daqui eu vou-se pôs ao casoca Com novas tendências Peço-se marcado Português sem andar todo mesmo E não se esqueçam Que a gente ainda vem com cenas locas São novas viagens Curtam essa cena, puto São muitos anos no game Agora estou de volta Nesse building para vos rebentar Ok? Está-se bem Passei 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 Passei